Fala galera, Filipe Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez mais um vídeo aqui de COD MW2 Beta. Nesse vídeo aqui eu falo um pouco mais sobre o jogo, o que eu tô achando até o momento, né, porque eu joguei bastante aí numa live que eu fiz, inclusive hoje tem live aí também. Então eu falo um pouco mais sobre o que eu tô achando do jogo. Essa daqui foi uma partida interessante até que eu consegui fazer, né, foi a primeira que eu tava tentando jogar hoje aí, já foi uma partida decente, eu diria, né. E vocês vão ver que, véi, a forma de se jogar esse COD tá bem diferente, tá uma forma de MW2019, só que uma coisa ainda mais defensiva, velho. Quem pega o UAV primeiro vai dominar o início da partida, às vezes até ganhar a partida por conta do primeiro UAV, tá ligado? Porque ninguém tem goste por conta desse sistema de UAV, mas enfim, eu espero que vocês curtam, deixa o like, se inscreve e acompanha o vídeo aí então. Bom, vamos iniciando aqui a partida então, desde o início basicamente, e esse daqui é um jogo que eu tô tendo dificuldades, cara, pra jogar ele, assim como eu tinha dificuldades no início, principalmente lá do... Aquilo ali foi... bugou o visual. Tinha dificuldade lá no início do MW, tá ligado? Com... Pô, eu tentava jogar acelerando e tal, jogando um pouco mais ruchado, mas eu tinha muita dificuldade. Com esse aqui eu tô com muita dificuldade também, cara, não tô curtindo os mapas do jogo. Aquele primeiro vídeo que eu fiz... Aí, ó, se você conhece, você tá morto. Aquele primeiro vídeo que eu fiz do... Foi no... Eu esqueci o nome do mapa, acho que é Farm18. É o melhorzinho do jogo, cara, é o... O mapa mais simples do jogo e ainda assim ele tem uma certa complexidade em algumas regiões. Mas os outros, os outros, cara, você tem uma noção aqui, velho, esse daqui nem é o maior mapa que tem no jogo. E olha a dificuldade de encontrar fight, olha a dificuldade de encontrar rapaziada. Eu não curti, de fato, nenhum mapa dos que a gente tem presente aqui. Tem vários pontos que eu não tô curtindo no jogo também. Vários pontos que acredito que vai ser a mesma pegada do MW, aquele modo mais defensivo, quem acelera morre. Mas pretendo continuar testando aqui, jogando o jogo. É beta ainda, então basicamente tem coisas que podem mudar, mas eu não acredito que possa mudar esse feeling do jogo no geral, né? Trazer um... Uma coisa um pouco mais movimentada, um pouco mais acelerada. Boa que o teammate pegou ali o UAV. E de fato, esse daqui não é um jogo que você pode movimentar. Você tem que jogar mais na recuada, infelizmente, cara. Eu gosto de... De rushar no code. Esse é um dos principais motivos pelo qual eu não curti tanto. Não sou grande fã do MW como muita gente. Tem um cara aqui, pera aí... Ali, ó. Dois... Ah, tinha outro. Sacanagem. Fora também o sistema de perks, né? Desse jogo aqui, que é um pouco diferente. Que eu realmente não gostei também. É algo que com o tempo talvez... Cara, aí tem um cara ali. Com o tempo talvez eu mude de ideia, né? Como basicamente o jogo todo eu posso mudar de opinião mais pra frente. Nossa, o jumpshot nesse jogo tá muito forte, inclusive. Mas realmente, véi. Tá sendo um jogo que eu tô com muita dificuldade pra fazer boas partidas. Tô tendo muita dificuldade pra jogar decentemente bem. E caso você esteja jogando já também... Porque no momento tá a beta fechada, né? Nem é todo mundo que tá conseguindo jogar. Mas caso você esteja jogando também, comenta aí o que você tá achando do jogo. Você tá curtindo esse modo mais... Mais tático. Eu sei que tem muita gente que chegou no code agora com o MW. Gosta desse modo mais tático. Um pouco mais Rainbow Sixado. Mesmo o core do jogo, né? O simples modo do jogo que é o TDM e tudo mais. Que sempre foi mais movimentado. Mas agora ele tá um pouco mais defensivo e tudo. Eu não vi ninguém jogando realmente bem no jogo. Nenhuma das partidas. Nem a galera que produz conteúdo pra internet que joga super bem. Eu não vi fazendo partidas muito boas, tá ligado? Acho que tá todo mundo tendo dificuldade de fazer a gameplay no jogo. Tem mais um? Tem mais um, tá vendo? Tinha cada um marcando um pontinho ali. Quem tá ajudando ainda é esse teammate que pegou esse streak, tá ligado? O UAV. Estão nascendo do outro lado. Tem um cara por ali, mano. Aquele negócio que eu joguei no chão foi o streak, foi o UAV. É um UAVzinho de melhoria de campo, tá ligado? Ele é tipo um radarzinho naquele território que você joga e ele fica atualizando. É bem útil, velho. É bem útil. Isso aí eu curti. Mas assim, o visual do jogo eu tô gostando bastante. O gráfico tá bonito, o desempenho tá muito bom pro PS4. Tô jogando PS4 FET, né? Como eu falei lá no outro vídeo e tudo. E, velho, pra mim tá muito... Ih, tô... Ah, tô com a 741 nessa distância e ela não mata bem. E tô curtindo todo o desempenho do jogo. Acho que tá bem decente. O grande problema mesmo é... O... O feeling do jogo tá bom. Assim, o feeling não. O feeling do jogo tá bom. A movimentação tá legal e tal. A trocação de tiro também. Só que os mapas, junto com o time to kill e o minimapa dessa forma aí, tá deixando o jogo muito paradão. Muito defensivo. Se você corre, você tá morto, cara. Já fiz partidas tentando jogar mais defensivo. E, velho, eu... Eu ganhava muito mais fights, tá ligado? Vai vir pra cá? Tô sem vida, cara. Tô sem vida. Se ele ficar me escutando, ele me mata. Ele sabe de onde eu tô vindo e me mata. Aí eu não sei pra que lado olhar. Aí eu fico... Aí eu fico assustado assim. Assustado não, mano. Eu receio uso, tá ligado? Mas tá sendo o... Esse feeling que eu tô tendo aí depois de jogar algumas horas. Ó, o UAVzinho que eu falei. Você manda aqui, ó. Dá pra usar tanto pra rushar quanto pra jogar defensivo isso daí. Vai ser... É uma ferramenta que eu achei interessante. É, realmente era um cara aquilo ali. O som do jogo tá muito baixo pra mim. Vou aumentar um pouquinho já já. Pera lá. Vou tentar movimentar pra cá. E mesmo já tendo jogado algumas vezes nesse mapa, em todos os mapas, eu não consegui decorar nenhum. Excerto aquele farm 18 lá que eu já tô com uma noção melhor de movimento. Ih, ó. Pegaram o UAV. Boa. Caralho. Double kill? Tá bom. Bom que o teammate pegou o UAV também. Aí eu não vou mandar o meu agora. Cadê o UAV? UAV? UAV nesse jogo, véi. É o UAV mais forte da história do COD. Porque a galera não tem o Ghost desde o início. Então ele é muito forte, véi. Você sabe onde a galera tá vindo, tá ligado? É só você esperar e meter bala. Ficou muito, muito forte. Muito quebrado, eu diria. Vai voltar? Voltou, boa. Consegui pegar aqui. Esse time to kill eu achei decente. Esse do... Na distância. Agora de pertinho, essa arma 741 mata com três fucking tiros, véi. Três tiros. Três tiros é muito... É muito pouco, tá ligado? E acaba que as fights às vezes se resumem a quem atirar primeiro. Algo que é bem problemático na minha humilde opinião. Não matou ninguém esse estrico. Eu não consegui matar ninguém das vezes que eu peguei ele. Ninguém, véi. Esse estrico é uma merda. Deixa eu mandar o outro. Esse aqui é um pouco melhor, que é o míssil cruzador. Porém ele... Calma. Não tô vendo ninguém. Cadê os caras? Você não enxerga ninguém. Esse é o problema. A galera fica com um quadradinho vermelho. Mas ainda assim eu não consegui enxergar ninguém ali. Tô tentando movimentar por aqui que era onde tava o spawn, né? Agora acho que eu já tenho uma galera com... Com um ghost já, talvez. Nossa, apnei. Mas consegui pegar aqui, ó. Tô com um streak decente até. Me dá uma arma aí, meu bom. Que arma é essa? Essa daqui eu não joguei ainda não. É isso. Finalizamos aí a... A gameplay, então... Cara, foi uma das melhores partidas que eu fiz. No começo eu fiquei só morrendo. Mas depois eu consegui pegar um streak... O melhor streak que eu fiz até agora. Tá um jogo difícil. Você viu? O UAV, mano. Quando eu peguei o Ultimate, pegou o UAV ali. Foi só felicidade, só tranquilidade. Tá ligado? Então... Eu acho que vai ser basicamente isso aí o jogo. Quem pegar o UAV primeiro, se não mudarem, né? Quem pegar o UAV primeiro vai dominar a partida toda. Porque os caras vão conseguir pegar bastante kill streak. Porque ninguém vai estar de... De ghost, tá ligado? Então... Enfim. Eu acho que vai mudar bastante a forma de se jogar COD. Se manter esse estilo aqui. Mas ainda é beta. Eu acho que muita coisa pode mudar. E deve mudar algumas coisas também. Mas enfim. Eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Deixa o like se puder. Pra fortalecer. Que ajuda por demais. Vou gravar só uma. Porque esse vídeo tá sendo gravado meio atrasado. Vou tentar postar ele ainda hoje. Mas enfim. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado da presença. Até o próximo vídeo. Até mais. Fui!